Aos 46 anos, Cláudio Ramos agarrou o maior desafio profissional da sua vida, apresentar o Big Brother. No entanto, nem tudo foram vitórias, pelo menos no que diz respeito à sua vida pessoal. Depois de se tornar público o fim do namoro com Diogo Faria, com quem dividiu a sua vida ao longo de três anos, Cláudio Ramos faz agora um desabafo sobre todas as pessoas que tem perdido desde que se tornou o anfitrião do reality show da TVI. Na sua crónica semanal, o antigo vizinho de Cristina Ferreira revela a relação de amizade que tem com um apresentador do Big Brother de outro país e desvendou as conversas que têm desde que Cláudio também assumiu este papel. Na altura, não pensei numa coisa que este meu amigo apresentador me referiu, prepara-te também para, à medida que as semanas vão avançando, perceberes que uns quantos que, na tua frente, dão palmadas nas costas e fazem elogios rasgados, por trás vão arrastar-se pelo chão e dizer o pior. O apresentador garante que não é algo em que já não tivesse pensado, mas que não deixou de surpreendê-lo. Não sou inocente, não cheguei ontem, conheço o meio e muito bem as pessoas que andam nele. Sabia que ia ser assim, em conversa com ele, hoje disse-lhe, tinhas razão. Ou melhor, não me surpreendeu nada que desde que enfrentei este desafio uma boa dúzia de gente se tornou invisível, contínuo. No mesmo texto, Cláudio continuou com as acusações. Não porque não gostam do formato ou não apreciam a cor dos meus fatos. Nada disso, uns porque precisam fazer-se notar e outros porque não têm aquilo que é preciso ter, verticalidade. Lido muito mal com quem se esconde com medo de parecer bem. Sem mágoas, o apresentador garante que há amizades que não têm em volta a dar e que prefere que cada um siga caminhos diferentes. Os que foram, já vão tarde, e em momento algum belisca a felicidade que sinto do momento que estou a viver, mesmo que façam muita questão disso. Isto já ninguém me tira.